Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Deise do canal A Cigarra e a Formiga e hoje vou conversar com vocês sobre essa pequena novela do Valsir Carrasco, Irmão Negro. Léo é um menino branco de classe média que sempre quis ter um irmão. Filho único, ele sonha com a possibilidade de compartilhar sua vida com um garoto como ele. Mas sua mãe não pode mais ter filhos. Um dia, a sua mãe recebe um telefonema que muda tudo. Ela tinha uma irmã mais nova que morava na Bahia e de quem ela andava afastada por motivos familiares e sem notícias há muito tempo. Essa irmã acaba falecendo e deixando um garoto, o Sérgio, quase da mesma idade do Léo. Ela era separada, muito pobre, e o garoto acaba indo viver na rua. Quer dizer isso até a mãe do Léo ser finalmente encontrada e partir para a Bahia em busca do garoto com a intenção de adotá-lo. Quando ela volta com ele, o Léo tem uma surpresa. Sérgio é negro. As diferenças, é claro, não param por aí. Sérgio é um menino calado, que se assusta facilmente e que sente muito medo. Ele viveu experiências terríveis e a gente vai descobrindo isso no decorrer do livro. Mas a vida na nova cidade também não se mostra nada fácil para ele. Ele sofre preconceito nas festas que frequenta com o Léo, o novo irmão, e também sofre preconceito dentro de um shopping, num passeio que acaba terminando numa enorme confusão. São situações que a gente está cansado de ouvir e de vivenciar numa sociedade como a brasileira, que até disfarça, mas ainda é muito racista. Essa é a primeira razão, aliás, pela qual vale conhecer esse livro. Tratar de um assunto como o racismo é algo muito difícil, mas é muito necessário. A gente acompanha essa história sob a perspectiva do Léo, que é o garoto branco. Mas vai percebendo aos poucos todo o preconceito que a chegada do Sérgio vai gerando nas pessoas. É impossível não se comover com a história dele. A segunda razão é que, apesar de tratar de algo tão delicado, tão dolorido, a trama desse pequeno livro é bastante envolvente. Valsir Carrasco sabe ir entregando aos poucos as informações para o leitor, criando um clima de tensão que faz com que a leitura flua. E a terceira razão, finalmente, é que a gente não costuma dar muita atenção para as ilustrações dos livros, especialmente quando são juvenis. Mas a verdade é que, nos bons livros, elas também agregam muito à leitura. As colagens que ilustram esse livro aqui trazem elementos bem interessantes para a narrativa, surpresas para o leitor mais atento. Para saber mais sobre Irmão Negro, é só acessar o site da Moderna. A gente se encontra por aí. Tchau! E aí Obrigado.